Quer revelar suas telas com qualidade e economia? Fala galera, tudo bem? Eu sou o Anderson Azevedo, faço parte do grupo de técnicos da HB. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o Esguicho HB para Revelação. Uma ferramenta que irá te ajudar a revelar uma matriz de alta qualidade e com muita economia. Quer saber quais são os seus principais benefícios? Venha com a gente! Bom gente, o Esguicho HB proporciona um jato de água que vai te ajudar na revelação de imagens como traços, chapados, retículas e relevo. Esse jato em leque faz com que a emoção não danifique. Um outro ponto importante é o gatilho que o Esguicho possui, pois ao soltá-lo imediatamente o fluxo de água é interrompido, resultando em uma maior economia da água. Gostou da dica? Siga a HB nas redes sociais. Inscreva-se nos canais da HB. Curta, compartilhe. Em breve, mais dicas de serigrafia para você. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti